Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. Vamos tirar Jesus da cruz? Esses dias eu estava conversando com um casal de amigos que tem muitos parentes que moram no Rio de Janeiro, nas comunidades do Rio de Janeiro, aquelas comunidades que ficam nos morros lá no Rio de Janeiro. E como vocês sabem, a maioria dos morros ali no Rio de Janeiro não tem mais igreja católica, a maioria é tudo evangélico, muitos templos evangélicos que ficam ali. Então, eles eram evangélicos, estavam acostumados a só frequentarem templos evangélicos. Mas ia se casar uma pessoa da família em uma igreja, que ficava já aqui na cidade. Tinha que descer lá do morro para vir para a igreja. E eles vieram com todos os familiares, as crianças e tudo. Entre essas crianças, tinha duas ali que se destacavam, as crianças de seis, cinco anos, seis anos de idade. E eles foram junto com os familiares. Quando eles foram entrar na igreja, que as crianças viram Jesus, na cruz, pregado, ali, saindo sangue para tudo quanto é lado, ele fincou pé e não quis entrar. E virou para o outro e disse, Marquinhos, que será que aquele malandro fez para ter sido tão torturado daquele jeito? Marquinhos falou, coitado. Olha só, pessoal. Se nós, que estamos acostumados a ver essa imagem, achamos normal, não seria normal para quem estivesse vendo a primeira vez. Basta nós entrarmos na lógica daquelas crianças que entraram ali e viram aquela cena pela primeira vez. Quem acreditaria que aquele homem que estava ali crucificado tinha sido torturado, crucificado e morto apenas porque falava a verdade e pregava o amor? Quem acreditaria nisso, se falassem isso? Se eles não conhecessem antes aquela cena? Porque em certos momentos da vida, nós questionamos o porquê ainda da maioria das pessoas, da maioria dos cristãos, ainda sentir a necessidade de ver Jesus pregado na cruz, vertendo sangue por todo o corpo. Por que isso ainda, agora? Eu penso que deve ser. Porque muitos ainda não conseguiram se perdoar daquele ato praticado há mais de dois mil anos. E tenho certeza, fomos nós, seres humanos, que praticamos. Isso mesmo. Se nós analisarmos de maneira imparcial, vamos verificar que, de certa maneira, aquele ato praticado contra Jesus deve estar no nosso subconsciente. e como auto-perdoar-se é difícil, continuamos nos auto-punindo, relembrando a barbaridade feita contra ele. Ou seja, nós preferimos, muitas vezes, dar valor para o que fizemos a Jesus e esquecemos do que ele nos legou. Será que isso que Jesus deseja? Será que Jesus deseja que nós sejamos dessa maneira? Nós olharmos para ele desse jeito? Será que ele quer que nós cultuemos a sua morte ou que cultuemos a sua vida? Eu sou ressurreição e a vida. O próprio Jesus falou. Será que ele quer que nós coloquemos em prática os seus ensinamentos ou quer que a gente continue vendo coisa daquele jeito? Vendo ele crucificado de todas as maneiras. Será que os ensinamentos dele não são mais importantes? Pensamos que já passou da hora, então. Passou da hora de nós tirarmos o Cristo da cruz e colocarmos definitivamente nos nossos corações. Porque os nossos corações é o lugar de Jesus. Portanto, nós precisamos relembrar sempre Jesus pelo que ele fez para nós, não pelo que nós fizemos a ele. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Amém? Amém? Obrigado.